Música Inaugurada em 1981, a barragem da Agueira está localizada no rio Mondego, em Portugal. Música A ideia principal para a construção foi o controle das cheias, que alagavam a região do Baixo Mondego, em localidades do litoral, como Figueira da Foz, uma das principais praias da região. Música Além do controle das cheias, a barragem da Agueira produz energia, gera abastecimento de água, além de atividades de lazer e turismo. Música Alguns pequenos bairros, ou como chamam os portugueses, aldeias, foram submersos para que a barragem pudesse existir. Música 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 Música